Alexandre XRE300 É nóis Agora a Diversa 650 Preparada para viajar Hoje eu quero falar no vídeo sobre como está a moto hoje, depois de 8.458 km rodados A única manutenção que eu fiz nela foi as duas revisões, a de 1000 e a de 6000 Nenhuma outra manutenção, nenhum gasto a mais fora a gasolina O que se desgastou na moto? Os pneus estão com desgaste mínimo Os pneus estão durando, já estão com 8.459 km E o desgaste é mínimo dos pneus O que eu notei que se consumiu dela rápido Rápido, rápido assim, 8.000 km Foi o líquido de arrefecimento O líquido Ele já está indo em direção ao nível mínimo do reservatório de expansão Ele fica aqui ao lado do reservatório Ele fica aqui ao lado do reservatório Aí na revisão eu peço para completar o nível do fluido de arrefecimento E aumenta o Jeep E aumenta o fluxo Mênques São as frisseiras Tão muito Divine Essa é a dica aí de você manter a distância dos carros Falando agora das pastilhas de freio, também o desgaste foi mínimo Agora aí vai depender do seu uso, né? Procure manter distância dos carros para me antecipar Por exemplo, lá na frente os carros estão reduzindo ou freando Eu só tiro a mão do acelerador, não preciso frear Com relação a corrente, ela tem o ringue, o pessoal chama de corrente blindada Ela já desgastou um pouco e foi necessário um pequeno reajuste na tensão da corrente Mas nada demais E o resto é só alegria Consumo, muita gente fica perguntando, consumo Aqui, nesse momento eu estou fazendo 25.4 km por litro Aí vai depender se tem declive, se tem declive Olha, 28 km por litro Eu estou a 90 km por hora A média aqui não é legal dizer agora 22.1 km por hora Porque é uma média, desde que eu viajei para Piaçá do Sul Eu não zerei essa média Aí fazendo... Ultimamente, depois que eu fiquei doente, eu não estou fazendo viagens longas Aí a maior parte da quilometragem aqui é de... Fiz um buraquinho aqui De trânsito urbano Com alguns pequenos trechos de rodovia Aí uns 5 km de rodovia 5 ou 6 km por dia E de volta uns 12 km de rodovia Total de 37 km por dia Aí ficou nessa média aí de 22 Mas se eu estivesse pegando mais aí... Mais a estrada Essa média estaria bem mais alta Seria... Algo em torno de 25 km por litro A média total, né? Se chama média acumulada Se vocês perceberam aí no vídeo, né? Aqui é uma versus, duas, três O monte da versus está crescendo É, não é meu amigo André Igor? Ali na frente tem a Tony... Tem a versus de Tony Em Maristela, né? E aqui à direita tem a versus de... De Jackson De Jackson De Tony a minha é 2018 E a de Jackson 2019 Radar novinho Radar novinho E o único acessório que eu instalei foi essa antena aqui Porta-pipa Comprei lá na JL Motoparts Ela tem uma folga aqui, ó Essa folga é desde nova Eu até pensei Poxa, será que é fraco? Será que vai quebrar? Mas não Essa folga não aumentou E não interfere no... Em nada Caminhão embalou pra... Pra subir mais fácil Ha, ha, ha Ha, ha... Ah sim, eu falei que aqui foi o único acessório Eu tinha instalado aqui um suporte celular Aí esse aqui eu dei pro meu irmão Porque ele agora comprou uma bike Ele tá fazendo os passeios aí de bike Exercício e tal Aí ele tava precisando de um suporte Aí eu dei pra ele Aí eu comprei outro suporte, mas não instalei ainda Acho que daqui uns 15 dias Mais ou menos eu vou instalar E aí eu já vou instalar no suporte aqui Que fica aqui na bolha Melhor do que aqui Tá o Tony, o Tony ele quer instalar aqui Ele quer colocar aquela peça que fica aqui Colocar uma bolsa que fica aqui no tanque E o celular no bolso transparente da bolsa pra poder usar o GPS Mas aí eu acho que fica meio estranho né Você vai ter que ficar olhando pra baixo E aqui na bolha não Aqui você tá olhando pra frente Não tira a visão da estrada Obrigado por participar do canal Por assistir esse vídeo E até o próximo Valeu Obrigado E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho